Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Clara e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês Só que já mostrando a feirinha municipal de mineiros Eu ainda estou aqui em casa e a gente vai dar um corte, aí já já a gente volta, tchau! Gente, eu já cheguei aqui, eu estou sem máscara porque eu estou longe das pessoas ali Mas quando eu entrar lá, eu vou botar a máscara e eu vou filmar para vocês Mas eu tenho uma notícia que eu estava pensando em montar em cavalos para vocês, para mostrar para vocês Mas eles não chegaram, então no próximo vídeo, se eles chegarem, eu vou montar em cavalo ou touro Mas para eu andar de touro, eu vou bater uma meta, a meta de 200 inscritos Se bater 200 inscritos, aí então eu monto no touro Porque eu nunca montei e eu tive medo, mas se for para você bater 200 inscritos, eu monto E gente, eu vou gravar para vocês aqui a feirinha municipal de mineiros Eu vou botar a máscara agora, porque eu fui lá Vou gravar para vocês Tudo bonitinho Aqui, tem muitas pessoas, então tem que sempre ficar de máscara Senão nunca vai dar certo desse jeito A gente vai mostrar as frutas, várias coisas E vai mostrar uma coisa que eu nunca sabia que essa fruta era a fruta para comer também Espera, aqui está sol, né Olha, gente, tem raiz por causa dessa árvore Essa raiz eu posso levar um tom, mas eu estou olhando, gente Ó, vamos perguntar qual os preços das frutas Vem ali Aqui, ó Vem de laranja, vem de piqui Eu vou mostrar o piqui primeiro para vocês É uma tradição Faz galinhada Várias coisas com piqui Ó, laranja Moça Quanto é o piqui? Dez Muito obrigada O piqui é dez reais É porque, ó É uma tradição Eles venderam aqui na feirinha E aqui um canto bem bonito Vende de várias coisas Relógio Vende meia Vende várias coisas Laranja, melancia Vende balão Então, eles vendem várias coisas E, ó E começa o barulho Olha o cavalo, gente Ó, o cavalo lá no fundo Ou é um cavalo falso Ou é um cavalo verdadeiro Eu não sei Mas eu acho que é um cavalo falso De estátua Ó, aqui tem Ó, gente, está aumentando o barulho Porque tem uns sons Ó, tem abacaxi Eu vou perguntar quanto é o abacaxi Vou perguntar quanto é o abacaxi Aqui, gente Moço Quanto é o abacaxi? Três por dez Ah, tá Muito obrigada, moço Gente O abacaxi é três por dez O preço do abacaxi E é um pouco mais barato também, ó Tem pastel Agudão doce E, ó, eu vou perguntar quanto é uma melancia Moço Quanto é uma melancia? É três, já tá Sim, mas quanto é uma melancia mesmo? É uma linteira? Não, uma em fatia Então, três reais Ah, tá Muito obrigada, moço Tchau É Três reais uma fatia É, ó, gente Ó, ali também tem uma placa dizendo atenção Tem que usar máscara E não pode tocar na mão de ninguém Tem que passar álcool em gel, gente É porque tem... É obrigado passar álcool em gel pra poder entrar Essa é a coisa E a gente vai... Ó, gente A gente vai entrar Gente, eu botei aqui Eu já botei o álcool em gel E, olha, a gente vai entrar aqui, ó Na feirinha livre de mineiros Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês Aqui tá um barulhão, gente Vou mostrar algumas coisas pra vocês E, olha, e aqui é uma tradição de mineiros E é assim Tipo, piqui Ninguém faz E em alguns países E quase não tem Tipo, pra comer galinhada Faz coisas Nunca vi isso Ó, gente Vou mostrar pra vocês O que que é aquilo lá branco Que tá dentro da garrafa E os queixos Senhores Ô, senhores É... Quanto é o queijo mesmo? É quatorze É quente de mussarela Queijo de mussarela é quanto mesmo? Quatorze Quatorze? Ah, muito obrigada, moça É quatorze? É bom É quatorze reais E esse daqui é o leite, é? Sim Ah, tá Queijo e leite, gente Aqui tem bolotinha pra ver A gente comprou um queijo Ó, já comprou um queijo Aqui o leite, ó Ó, o leite que bota em garrafa Garrafa verde E é por isso que tá nessa cor A gente vai pra outra coisa Olha aqui, gente Também tem algodão doce Aqui é o algodão doce Tem legumes E linguiça Tem carne Vegetais Peixe Mais vegetais Aqui, ó Tempero, ó Tempero colorido Laranja Verde Branco E marrom Amarelado De pimenta Gente Olha essas pimentas São bem vermelhas Tá em amarela Olha, gente Tem várias coisas ali Tem ovos E é por vinte reais Que tá falando E vamos perguntar Quanto é Uma farofinha aqui Pra perguntar Ó, aqui, gente Vou perguntar Quanto é o preço Mas, pera, gente Ó É bem Essa fina Essa meia grossa E algumas mais grossas Olha aqui, ó Isso daqui é bem grande Aqui, ó A saída Ali vende mais queijo Eu vou perguntar Quanto é o queijo Quanto é o queijo lá É, moço Quanto é esse queijo aqui Que tá Tipo com Negocinho de vegetais Quanto é um queijo desse? R$18 Ah, é mesmo? Tem o preço? Muito obrigada, moço R$18 Um queijo Aqui também vende brinquedos, ó Mais vegetais Gente, olha aqui Tem, ó Couve-flor Tem, ó Várias coisas Do brócolis Várias coisas Do brócolis, ó E aqui tem vários Pastéis também Várias coisas Ó Tem várias coisas De pastéis Banana A gente tem que querer mostrar Meu dedo aqui Ó Pastel é lá na frente Ó Aqui é o banheiro Pra quem quiser entrar Ali balões Pra crianças Aqui é bem movimentado Ó Aqui é o pastel, gente Aqui é o pastel A peida da lua É a peida da lua É a peida da lua Ah, a peida da lua É a peida da lua Toda a peida do títio E essa peida aqui, ó Pode botar uma em tu, então? Aqui, ó leather É a peida da lua Olha, a peida da lua Aham É, não é verdade É o resinado, né? A peida da lua chama Monday Stone É uma peida preciosa De uma valor mais elevada E essa daqui também É a peida da lua? Não. Essa daqui também é a peida da lua? É só o que brinham do escuro É resina Quanto é a resina? 15 reais. E essa? E a da Lua? A Alpalina? Eu em 15. Tem o preto, o macon, o preto que combina com tudo, um mais neutro. Você prefere o creme. Esse aqui é um escorpião dentro, quanto é? Esse aqui é uma resinada com escorpião. É um escorpião de verdade? Flora, quanto que está o escorpião? Também. O que? O escorpião. Pode ser a 25. 25. São vários que estão com dúvidas. Vamos levar ele? Você desfociga. Você não gostou, Flora? O que o escorpião tem dentro da pele aí? Simboliza a medicina. E esse daqui simboliza o que? É o feminismo. A fase de tranquilidade. É, é da Lua? É, é cheio de fases. Essa daí é da Lua? É. Não tem escola, não sei, não? Não, só é pó que você não tem escola. Olha só. Pode molhar. Se molhar muito, é legal. Tem uma dessas que só quer maior, né? Essas daí são pequenininhas, tem uma cidade da Lua que é bem maior. A gente põe pequenininha que fica mais confortável. Essa daqui é da tarde? É. Se a criança for dormir com ela, machuca. É, não. É verdade, é. E aí, Cladinha? Oi. Eu gostei do qual? Eu gostei também dessas duas. Só que 15 mais 15. Tem aquelas lá no finalzinho lá, ó. Que você viu logo no começo também. Você gosta de uma daquelas lá? Eu gostei, mas eu vim aqui pra comprar a cadeira da Lua. Ah, então compra. Porque ela tá aqui, então. Deixa eu ver. Pode segurar aqui. Tô com vontade de ser esse aqui. Ah, não perco, beleza? Não. Estão tão várias, bonitas. Essa aqui de Sebrinha também é bonita. Mas eu vim aqui pra comprar a cadeira da Lua mesmo. Eu gostei. Foi mais dessa daqui, ó. Você lembra? Sim. Então, pronto. Então, mas ele tira aí, pronto. Isso mesmo é uma cadeira da Lua? É, mas é mais apagada, né? Ela não tem muito brilho igual essa outra aí, ó. Essa daqui, né? É. Essa daí, pequenininha aí. Eu acho que é mais linda. É essa daqui? Sim, eu acho que é dessa idade. Tá mais limpa, né? Eu queria que ela é mais... E como tira aqui? Ah, porque ele botou em três só. Gente, é uma boa coisa. Eu amo te falar. Aham. Gente, eu nunca passei aqui na pedra. Eu pensei que era que tem escorpião branco. Porque eu pensei isso na minha vida. Tá aí, pai? Eu fico com dúvida que essas parecem tão bonitas. Tipo, tem uma pedra, né? Tem uma pedra. Tem uma pedra pra vocês. É, moça. Chama a moça pra tirar aqui pra vocês. Vai lá aí. É, moça. Pode tirar esse coladinho aqui que eu vou ficar com a moça. Vai ficar com vocês? Aham. Tá bem preenchado aqui. Olá, gente. Eu tô aqui em casa. E antes, eu vou falar dessa pedrinha aqui. Que é um cristalzinho que eu comprei de um moço, ó. É uma pedrinha preciosa. E ela é super linda. E também ele me deu essa pedrinha aqui de presente. Eu me esqueci o nome dela. Mas é uma pedrinha preciosa do mesmo jeito. E eu vou guardar com muito amor e carinho essa pedrinha. E eu vou botar aqui em um cantinho bem fofinho. Gente, por que eu tô comendo aqui em casa? Porque tinha muita aglomeração de pessoas lá. Também por causa que não tinha mesa, cadeira pra poder comer lá. Por causa da aglomeração de pessoas. É por isso que a gente veio pra cá experimentar o Paracel. E, gente, eu não vou comer dois. Eu só vou comer esse daqui. Esse daqui eu acho que é o... Não, esse daqui é o de carne. Porque dá pra ver, olha, gente. Que é meio marronzinho. E esse daqui é o de queijo com presunto. Vou ver se tá o queijo aqui dentro. Gente, esse daqui é o caldo de cana. Eu botei um limãozinho... Eu mandei botar um limãozinho. É muito bom. É porque eu não tô achando o recheio. Tô sentindo que o recheio tá aqui. É, o recheio tá aqui, ó. Hum. Hum. Foca, ó. Hum. É muito bom, gente. Esse pastel da feira é muito bom. Inclusive é gigante. Dá pra um almoço. Almoço, janta, café da manhã. Muito bom. Aprovado. Gente, é muito delicioso. Eu garanto que vocês vêm aqui e comem esse pastel, ó. Bom. Gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então, tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigado.